Música Esse projeto é estratégico, ele consegue unificar três das principais pautas para o Brasil e para o mundo. Com o enfrentamento da pobreza, enfrentamento das mudanças climáticas e também a produção de alimentos saudáveis e sustentáveis. O Sertão Vivo vai aumentar a resiliência das comunidades rurais, vai garantir que a gente possa captar água, armazenar, tratar água, fazer reuso da água, aumentar a produtividade e a produção de alimentos. E está resistindo com isso aos eventos climáticos, além de reduzir emissões. O semiárido é uma região que historicamente foi exposta à ausência de recursos hídricos, ao sol intenso, às variações de temperatura e ao aquecimento. Como é que o planeta vai se defender do aquecimento global em áreas que podem viver o cenário que o Nordeste conhece? Se não é só um projeto social, é também um imenso campo de pesquisa para um projeto portador de futuro, não só para o Brasil, mas que a FAO vai levar para outras regiões, por exemplo, da África. ASEA 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 Se inscreva no canal.